Oi. Poxa, você demorou pra ligar. Eu já tava ficando ansiosa. Sei. Ah, para. Você sabe que eu acho um charme. Clássico. Tradicional. Nossa, é tudo que eu preciso. Clássico? Tradicional? Será que... Claro que só pode ser Adriana. Droga. Algum problema, Thiago? Eu não sou nenhum psicólogo, mas dor de cotovelo eu reconheço à distância, hein? Eu conheci uma garota e tava começando a amarrar nela, mas acho que pode ter outro cara na jogada, entendeu? Quando o jogo tá assim, amarrado, o negócio é entrar de sola. Não, Peixotão, acho que é melhor eu ir no sapatinho. Aí que eu coloco ela contra a parede e acabo levando um toco. Onde é que eu vou achar outro garoto feito aduba, viu? Duba? Não, eu falei aduba, não. Quer dizer, você e aduba? Por favor, né, Peixotão, só você sabe disso, né? Ô, pode ficar tranquilo, mas eu não sei pra que é tanto segredo. Pô, você aduba forma um casal bacana. Ah, obrigado, mas seria mais bacana se ela achasse a mesma coisa, né? Entendeu? Olha o babado bolado. Papai Bittencourt veste namoro da Loura com Danico João Dourado. Olha que gatinha. Não, não. Olha o Mulambo. Liguita toda mínima, cara. Que treco é isso que a galera tá lendo? Não sei, cara. Só sei que o Cleiton, a Piscina e o CD estão distribuindo. Olha lá eles. Qual é o Mulambo e sequela? Já leram o trabalho da Clara e da Tuca? Hã? Clara e Tuca? Como assim? Ah, Danis, eles não leram. Mas eu faço questão de dar uma cópia pra cada um de vocês aqui. Obrigado, Amandine. Papai Bittencourt. Que isso? Isso aqui é uma calúnia! Ah, não, não é não. Mulambinho, calúnia é o jornaléco de vocês. Na verdade, seria ex-jornaléco. Porque depois, agora que todo mundo leu a crítica delas, ninguém vai querer ler esse papel gênico de vocês. Dê uma limonada suíça, por favor, sem açúcar. Já. E aí, pode ser? Me dá um açaí na tigela com granola. Beleza? Fala aí, Edu. Beleza? Beleza, cara. Olha, é bom você estar aqui. Eu preciso levar um papo contigo. Diz aí. Bom, eu soube que você e a Cissa terminaram o namoro. Opa! A gente deu um intervalo no nosso namoro. Algum problema? Bom, vou ser sincero contigo. Eu e a Cissa somos amigos desde criança. Só que de uns tempos pra cá, eu descobri que não é só amizade que eu espero dela, cara. Eu tô apaixonado pela Cecília. Aí, compadre. Você não acha que demorou um tempo demais pra realizar isso? Você passou a vida inteira ao lado da garota. E agora que eu pintei na área, você chega assim? Olha, nisso você tem razão, cara. Eu demorei muito tempo pra perceber mesmo. Só que isso não me tira o direito de correr atrás dela. De lutar por ela. E é o que eu vou fazer. Agora eu só te falo um negócio. Você pode ficar tranquilo. Que comigo o jogo é limpo, cara. Então te prepara, Matheus. Que eu vou lutar muito por ela. Eu amo a Cecília. Eu não vou deixar ninguém roubar ela de mim. Aconteceu o que eu previa, Jaguar. O André contou pra Marcela que acha que era eu que tava dirigindo aquele carro. Ah, mas isso era questão de tempo, né, gata? E pelo jeito, seus dias de amigo inocente estão contados. Tô preocupada, Jaguar. Com esse namoradinho aí adição, a Marcela vai acabar lembrando de tudo. E aí, eu tô ferrada. Eu andei pensando sobre isso, Vivian. E me toquei de uma coisa. Você só se preocupa com a Marcela e com o André, mas... Mas eles não são os únicos envolvidos no acidente, não, gata. Não, mas são os únicos que podem me ferrar, ué. A Cecília tá do meu lado. Um coleta, coitado. Um idiota que não serve pra nada. Se bem que ele tava no carro com o André. E é amigo dele. É, mas ele é apaixonado por você, mas... Mas tem o seguinte, imagina só se o roletinho disser que foi o André que avançou o sinal vermelho. Hum? A culpa de todo acidente passa a ser do André. E não sua. Olha isso. Jaguar, você acabou de me dar uma ideia brilhante. Eu vou jogar toda a culpa desse acidente no André. Tchau, tchau. Tchau.